E aí, garotos e garotas desse canal, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem. Então, manos, um pequeno e rápido aviso antes de começar esse vídeo é que tem muita gente me pedindo aí por aí se eu não vou fazer vídeo sobre o Zee, se eu não vou falar sobre o caso do Zee. Eu acho que a esse ponto, o que era pra ser dito já foi dito, tá ligado? Tipo, já teve um milhão de vídeos sobre o caso e se eu fizesse um vídeo aqui, eu só estaria apontando o óbvio do óbvio. Então, tipo, eu não teria muito mais a acrescentar pro caso, então eu acho que nem vale a pena fazer um vídeo só sobre isso. Mas, de qualquer forma, um milhão de canal já fez vídeo sobre o caso e provavelmente eles fizeram um trabalho bem melhor do que eu iria fazer comentando sobre. Então, é isso, mano. Basicamente, eu não vou fazer um vídeo sobre porque não tem muito mais o que dizer, tá ligado? Não tem muito mais o que acrescentar. É isso, mano. É isso. Mas, enfim, de qualquer forma, eu tava pensando que vídeo que eu poderia gravar hoje, até que eu me lembrei que um mês atrás eu fiz um post no Twitter pedindo pra vocês fazerem perguntas e eu não gravei esse vídeo ainda, então vai ser o vídeo de hoje, mano, respondendo mais perguntas. Cara, eu não canso de fazer esses vídeos, mano. Meu Deus. E é, mano, Zé, claro que pedir pergunta pra vocês é basicamente dar um tiro no próprio pé porque olha o tipo de pergunta que eu recebo. Bela pergunta, cara. Mas, enfim, sem muito mais enrolação, vamos dar uma olhada nas perguntas que vocês fazem. Então, é... Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Wolf, como é ser penetrado virtualmente pelo próprio ex-sogro? Cara, é uma sensação incrível, mano. É uma sensação simplesmente fenomenal. Eu recomendaria pra todo mundo que o Ebb namora ser penetrado virtualmente pelo próprio ex-sogro porque é uma sensação... Ah, deliciosa. Quando planeja fazer um vídeo bom, o seguinte... Bruna, é o seguinte... Eu acho que a esse ponto eu já desisti, tá ligado? Porque meu canal chegou a uma qualidade tão baixa que até se você prestar atenção no fundo dos meus vídeos você consegue ouvir minha cadeira rangendo, mano. Tipo, olha isso, olha isso. E eu simplesmente... Simplesmente não dou a mínima, tá ligado? Simplesmente não dou a mínima, cara. A esse ponto, eu nem sei mais o que eu tô fazendo aqui, pra ser honesto. Então, é... Fazer um vídeo bom tá... Tá muito complicado pra mim atualmente, cara. Wolf, qual foi o lugar mais estranho que você já... Bateu, mano. Eu sou um cara bem de boa, tá ligado? Os lugares que eu normalmente faço isso é banheiro e quarto. Eu não sou, tipo, um cara muito... Vida louca que vai na igreja só pra fazer isso. Então, não teve um lugar mais louco, mano. Não teve. Você já namorou alguém ou você sempre foi fracassado? Excelente pergunta, cara. Excelente pergunta. Eu vou ser extremamente honesto com vocês. Em 18 anos da minha existência, eu nunca namorei ninguém. Tipo, só o Hebe namorei, tá ligado? Eu não sei se isso conta. Mas eu diria que eu nunca ter namorado de verdade não é culpa inteiramente minha. Eu acho que tem diversos fatores, tá ligado? Primeiramente, que eu moro numa cidade que praticamente não existe população, tá ligado? Então, as minhas opções eram bem limitadas na época. E aqui na minha cidade não tem nem e-girl, nem gótica. Então, minhas opções ainda ficam extremamente limitadas. Mas eu acho que a principal delas é porque, sei lá, eu vivo no meu quarto fedendo bilusitos e porra seco. Então, eu acho que isso não atrai muitas garotas, pra ser honesto. Eu não deveria falar isso. Eu não deveria falar isso. Mas é esse ponto que eu nem ligo mais, cara. Você quer fazer faculdade? Se sim, qual? Bom, eu tô dando uma olhada aí nos cursos rápidos e baratos aí. Então, sei lá, mano. A faculdade mais barata e a faculdade mais curta, eu provavelmente vou fazer essa. Porque eu, sei lá, mano. Sei lá. Não tô muito afim de estudar mais não, cara. Você namoraria alguém que vende pack? Cara, essa vai ser uma opinião pessoal minha. Eu não namoraria, tá ligado? Porque, sei lá, eu sou um cara bem simples, mano. Eu não curto, sei lá, saber que minha namorada tá vendendo pack aí na internet, enquanto outros caras batem pra ela, tá ligado? Então, não é uma sensação que eu conseguiria encostar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente? Não, com certeza não, cara. Então, pra mim, é ferrado, cara. Mas se você namora alguém que vende pack, tudo bem, mano. Tudo bem. Eu não tô falando nada, tá ligado? Só relaxa. É a minha opinião. Você tem mais vergonha de como as pessoas te veem na internet ou fora dela? Cara, em ambos os lugares, tanto na internet quanto na vida real, eu sou um fracassado, inepto, social e todo tipo de coisa. Então, eu acho que não tem muita diferença. Ambas as maneiras são extremamente vergonhosas e eu deveria fechar o meu canal o quanto antes pra isso se amenizar. Mas, como eu falei, a esse ponto minha imagem já tá totalmente ferrada e é isso, cara. O namoro com a Letícia Chiraquim ainda tá vivo? Cara, eu não sei porquê, mas muita gente acredita que não ironicamente eu namoro com a Letícia Chiraquim. E não, pra responder essa pergunta, a gente não namora, mano. Pra ser honesto, ela é uma garota selvagem demais pra mim, mano. Ela é uma garota polêmica demais. A gente trocou uma ideia no Instagram e ela parece legal, cara, mas ela tá sempre metida em confusão. Então, sei lá, sei lá. Ela é selvagem demais pra mim, mano. Eu não sei se o nosso relacionamento iria pra frente, pra ser honesto. Mas o que realmente importa no fim do dia é que ela é uma gata vira-lata viciada em apostar. Miau, miau. Eu sou uma gata vira-lata viciada em apostar. Onde você espera que o canal chegue? Sei lá, mano, sei lá. Eu nunca tive uma meta, mas eu só tô aí gravando algumas coisas e vamos ver até onde vai, né, tá ligado? Você transa. Ô, cara, não tá na cara que eu transo muito, cara? Que eu transo, tipo, cinco vezes por dia, mano. A cada hora é uma mulher diferente, tá ligado? Tipo, eu sou uma máquina do amor a esse ponto. Eu sou uma máquina do sexo, tá ligado? Não, mas falando sério, você acha que eu transo, mano? Olha a minha cara. Olha a minha cara. Você acha que eu transo, mano? Claro que não, cara. Cu. Não, não. Eu peço no Twitter pra vocês me deixarem perguntas e tudo que esse cara escreve é cu. Eu, eu sinceramente não. Namoraria com uma e-girl com pau? Se sim, prazer e-girl com pau. Eu acho que é vantagem pra ser honesto, tá ligado? Tipo, sei lá, mano, você faz um troca-troca dali, então rola uns troca-troca bacana, tá ligado? Então no fim é vantagem, mano, e-girl com pau. Vamos webnamorar? Tenho cabelo pintado e tomo monster. É sério, toda garota em 2020 tem cabelo pintado e toma monster, mano. Eu, eu... Alguém me mata, velho. Quantas vezes você já webnamorou? E em alguma dessas vezes você já viu a pessoa pessoalmente pelo menos uma vez? Eu não sei porque que as pessoas pensam que eu, sei lá, eu já tive 13 webnamoros, ou que eu webnamorei pra cacete. Eu só webnamorei uma vez, foi uma experiência traumática e eu não consigo continuar depois disso, cara. Você usa lubrificante com aroma de morango ou vai no cuspe mesmo? Como faz pra você não ter hemorroidas? Cu. Você é um boiola? Tá bom. Já chega. Esse é o vídeo de hoje, esse é o vídeo de hoje, respondendo algumas perguntas de modo extremamente sério, com 0% de ironia. Mas é muito obrigado se você deixou as suas perguntas no Twitter, mesmo que elas sejam basicamente todas. Se eu socorro, se eu webnamoro, se eu já dei o meu cu. E caso você tenha gostado dessa coisa que eu fiz aqui, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí o que você quer que eu fale no próximo vídeo, porque, é sério, eu tô sem ideias nesse ponto, tô com 0 ideias. Então, se você quer que esse canal continue indo pra frente, ou pelo menos continue tendo vídeo, por favor, comenta aí. É isso, mano, muito obrigado se você me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, eu fui, até mais e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal